O Céu Jamais Servirá Pra poder um dia representar Esse amor que eu falo por aí E esse amor que tá aqui E vou andar até chegar No lugar onde eu vou te encontrar De braços abertos Esperando pra me abraçar Pra me abraçar E esse caminho que eu sigo desde então Levo comigo nada mais que o teu perdão Eu era cego Mas agora eu posso ver Que eu não existo E eu mudo sem você O Céu Jamais Servirá Pra poder um dia representar Esse amor que eu falo por aí E esse amor que tá aqui E eu vou andar Até chegar No lugar onde eu vou te encontrar De braços abertos Esperando pra me abraçar Pra me abraçar Pra me abraçar E esse caminho que eu sigo desde então Levo comigo nada mais que o teu perdão Eu era cego Mas agora eu posso ver Que eu não existo Em um mundo sem você Oh yeah Yeah yeah